Pessoal, por que que tem tanta gente que tem dificuldade aí pra realmente estar perdendo peso? E se está comendo pouco, ok? A pessoa fala assim pra mim, doutor, eu tô comendo pouco, mas eu tô ganhando peso. O que que acontece comigo? Qual é a razão pra isso acontecer? Se eu tenho ou não uma doença da tireoide? Muito bem. Um dos principais erros que as pessoas cometem é cortar a comida. Ai, doutor, mas quer dizer então que se eu comer, eu vou emagrecer? Sim, pra algumas pessoas, óbvio, você comer direito. Então assim, se você continuar comendo sanduíche, lasanha, coisas engordativas, pizza e tal, é óbvio que você vai engordar, ok? Mas, o que que acontece? Se você diminuir a sua taxa metabólica basal, o que que é isso? O seu corpo, ele passa por uma alteração, né? Que você diminui a energia, você gasta menos e ele entende que tem que guardar. Então essa é uma situação muito importante. Você fala, vou comer menos, o teu corpo fala, vou estocar, porque vai faltar. Então é uma situação bastante complicada. Então o equilíbrio entre comer certo, a quantidade certa, você já vai ver eu falar sobre as proteínas aqui, é fundamental. Se você não fizer isso, ou seja, você restringe demais as suas calorias, seu corpo entende que vai faltar e ele guarda. Olha que simples. É isso que acaba acontecendo, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa que acontece. Distúrbios metabólicos, doenças. Você acaba tendo doenças, como o hipotiroidismo, né? Que fazem com que o seu peso fique retido. Outra situação importante, uso de remédios. Principalmente corticoides, aqueles remédios para doenças crônicas, usados como anti-inflamatórios, acabam fazendo você ganhar peso. Antidepressivos acabam fazendo você ganhar peso. Antipsicóticos, remédios para dormir, fazem com que você não consiga eliminar o peso. Então, as doenças metabólicas, os quadros metabólicos que você pode estar diante aí do seu corpo, vão fazer essa retenção de peso. Mas, se você fizer um exame, você for atrás aí de colher exames da tiroide, minerais, rever a medicação que você está tomando, leia a bula da sua medicação, vê se está escrito que você pode ganhar peso. Então, é importante você estar lendo isso daí e percebendo se você vai ganhar peso ou não. Outra coisa importante, terceira coisa, desidratação. Se você estiver desidratada, ou seja, não está tomando a quantidade de água adequada, o seu corpo não vai fazer determinadas reações bioquímicas e você vai ter problema. E por incrível que pareça, a deficiência de beber água pode fazer com que você retenha líquido. Porque o teu corpo vai entender que vai faltar, ele aciona o hormônio antidiurético e você vai guardar líquido, você não vai urinar. Então, é importante a ingesta de muita água aí por dia. Recomendo, se você tiver um peso relativamente estável, entre 60 e 70 quilos, em torno de 2 litros a 2,5 litros por dia, no mínimo, para você dar conta desse metabolismo e da água. Outra coisa, cuidado com o sódio. Sódio é o sal de cozinha. Se você está consumindo demais o sódio, o sal de cozinha, você pode ter problemas aí na retenção de líquido no seu corpo. Então, pega leve no sal, beba muita água, essa é a terceira dica. Quarta dica, dormir pouco. Se você está dormindo pouco, muito ruim, porque você acaba aumentando a fome, quando você não está dormindo bem, por incrível que pareça, e você diminui muito a ação de um hormônio extremamente essencial, que é a leptina aí no seu corpo. Outra coisa, o GH, o hormônio do crescimento, que ele é importante para você emagrecer, ou seja, formar massa muscular também, ele é formado à noite. Se você não tem uma boa noite de sono, dançou, né? Você não vai conseguir gerar o GH adequado. Outra coisa é a melatonina. A melatonina é gerada no escuro, quando a gente dorme. Então, a importância de ter um sono regular, né? E ter um sono reparador, é fundamental para o processo de emagrecimento. Se você, infelizmente, faz turnos, trabalha à noite, depois trabalha de dia, não dorme bem, porque, sei lá, o seu cônjuge ronca, tem barulho na tua casa, tem festa do lado, você vai ver que o dia seguinte não vai ser bom para você. Por que que isso acontece? Porque você não está dormindo legal, ok? Então, essa é uma causa, né? Então, procure fazer medidas para dormir melhor. Isso é muito importante para ajudar na perda de peso. Outra coisa, o estresse, as pessoas que são muito estressadas, o que que acontece? Acontece uma transformação dessa gordura, né? Principalmente a visceral, se você está extremamente estressado. Por quê? Porque quando você está estressado, o seu cortisol aumenta muito no seu corpo. Aumentou cortisol, guarda gordura. Olha que legal, né? Legal não, é horror, né? E a retenção de líquido também aumenta. Se você aumentar o cortisol, aumenta a retenção de líquido. E as dietas muito restritivas, você fica estressado. Quero comer, tô com fome. Ou seja, aumenta cortisol também. Então, cuidado com as restrições calóricas excessivas. Cuidado com exercício excessivo, estressante. Você tem que ter momentos que você esteja bem. E o que que relaxa? Fazer uma atividade física relaxante. Então, não fique só em atividades físicas estressantes. Procure atividade física relaxante também. E você pode usar algumas coisas pra ajudar tanto ao sono como diminuir estresse. Uma que eu sempre falo é o 5-Hidroxitriptofano. O 5-HTP conhecido, né? Que é um suplemento alimentar, né? Considerado também é um aminoácido. Muito interessante pra você diminuir fatores de estresse. Pode ser tomado durante o dia. Muita gente acaba tomando só à noite. Não é necessário. Agora, outro suplemento legal é o GABA. O GABA é um outro elemento importante pra você diminuir esse estresse. E pode ser tomado à noite até junto com melatonina se você tem indicação de tomar melatonina. Outra coisa importante é o uso do magnésio. Então, eu recomendo muito que as pessoas usem o citrato, o malato. Tem vários tipos de magnésio aí no mercado. Pode ser utilizado junto com a melatonina, com o GABA, principalmente à noite. E podemos até colocar o 5-HTP sem problema nenhum pra você estar aí utilizando pra relaxar o estresse, dormir melhor e ficar legal. Ok? Outra coisa. A sexta coisa que eu vou falar pra você. A falta de proteína adequada. A proteína, ela tem um fator térmico extremamente importante. Então, quanto mais você consome proteína na quantidade adequada, o corpo faz um esforço ali pra metabolizar aquilo. Tem um efeito térmico importante. Acelera o teu metabolismo quando você come a quantidade de proteína adequada. Então, você vai ter um emagrecimento mais fácil. Outra coisa, saciedade. Proteína dá muita saciedade. experimenta comer uma feijoada, experimenta comer um pão com manteiga. Obviamente, o carboidrato vai queimar rápido, vai aumentar a tua insulina, só vai danar o seu corpo. Então, procure dar uma carga proteica. Principalmente, né, se você pode comer ovos. De manhã, coma ovos se você puder comer e não tiver nenhuma intolerância. Vai ser muito melhor do que você comer um pãozinho cheio de carboidrato que vai te estufar e vai queimar rápido. Chega na hora do almoço, você tá com aquela fome de daragão, né, e vai comer um monte. Tá bom? Outra coisa, a proteína tem digestão lenta. Ela vai passar mais tempo ali no seu corpo. Ela vai metabolizar de maneira mais lenta. Então, por isso que você vai sentir menos fome quando você come proteínas adequadas. Tá bom? Qual é a quantidade que você deve comer de proteínas? Uma pessoa normal, regular, com pouco exercício, de 0,8 a 1,2 gramas de proteína, tá, gente? Eu não tô falando 0,8 a 1,2 gramas por quilo de peso corporal, né, de carne. Muita gente confunde isso. Então, quando eu falo 0,8 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia, tá, você tem que multiplicar aí, sei lá, 1,2 pelo seu peso corporal e aí você calcular quanto ele tem de proteína naquele alimento que você tá comendo, no frango, no peixe, na carne, nos grãos e assim por diante, ok? Então, você tem que fazer essa continha aí e dar uma carga de proteínas boas pro seu corpo. Ah, mas eu sou vegetariano, doutor, eu não como carne, ok? Você tem proteínas em cogumelos, você tem proteínas no tofu, cuidado, se você tiver problema da tiroide, pra comer soja, ok? Então, cuidado aí com proteína de soja, cuidado com tofu. Mas você tem cogumelos, você tem lentilha, grão de bico, você tem vários componentes que fornecem proteínas interessantes aí pra sua dieta. Você pode tomar whey protein vegano, né? Então, você tem o de ervilha, que é muito bom, você pode tá utilizando aí como complementação da sua quantidade de proteínas. Se você come carne, um whey protein que eu recomendo pra você é o whey protein de carne, conhecido como bife protein, tá? Que ele vem ali da carne animal e é feito um whey protein muito bom pra quem tem problema com leite, quem tem problema de tiroide, pode ter problema muito aí relativo ao leite, né? E não tem gosto de carne, gente. Eu utilizo bastante, gosto muito. Pra quem é vegan, use o de ervilha ou, infelizmente, né? A gente não tem no Brasil que é o whey protein do cânimo, da maconha, né? Que é um whey protein muito proteico, mas, infelizmente, aqui no Brasil nós não temos. Só fora do Brasil. E aí, gostou dessas seis dicas que eu te dei a respeito do uso aí de alimentos e a correção pra quem tá acima do peso? Gostou? Então, por favor, ajude no meu trabalho. Curta, compartilhe, dê um like aqui pra mim, eu vou gostar muito se você puder fazer isso. Ok, pessoal? Então, bom trabalho aí pra vocês, espero que vocês aproveitem essas dicas de hoje que são bem legais.